E tem dois processos para retornos de 500, 735, 2012 e 71. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP-64 de 2013. Diretor Lato, doutor Antônio Antônio. No caso da Cooperativa de Eletricidade Lauro Miller, a CooperMilla, o contrato de permissão que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição, ele foi efetivado sobre o número 17, 2008 e definiu 28 de setembro de 2012 como data da primeira revisão tarifária periódica. Em razão do que aqui já foi exposto, essa revisão não foi efetuada e a resolução normativa da ANEL 471 permitiu a prorrogar as tarifas vigentes, então eram aquelas que foram praticadas em 2011, elas foram prorrogadas. E isso se deu por meio da resolução homologatória 1.355, de 25 de setembro de 2012. E agora nós estamos diante das regras já aprovadas em sua fase final, com recurso já julgado. A diretoria da ANEL então submeteu à audiência pública de número 71, 2013, que ela se deu por intercâmbio documental no prazo de 5 de julho a 4 de agosto, submeteu à audiência pública a proposta de revisão tarifária da CooperMilla. Isso foi feito. E a SRE, já analisando o resultado da audiência pública, editou a nota técnica de número 364, 2013. Por sua vez, a SRD, Regulação da Distribuição, pelo Memorando 431, informou que não houve contribuições no âmbito da audiência pública 71, no que diz respeito às perdas, e desse modo ela mantém o valor de perda na distribuição, que foi apresentado na nota técnica 144, 2013. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendo, ou já houve manifestação, logo passo direto à fundamentação. Então, aqui, mais uma vez, nós estamos realizando um processo de revisão tarifária, agora tratando especificamente da CooperMilla, que tem sua regulação determinada pelo contrato de permissão número 17-2008. No caso da CooperMilla, também o fator X é de 1,15, decorrente de um PD de 1,15 e de um componente T de 0. No que diz respeito ao reposicionamento tarifário da CooperMilla, incluindo os componentes financeiros, o seu valor é de menos 9,37%. No caso da parcela A, então foi observado a resolução, a exemplo do processo anterior, os dispositivos da resolução normativa 554, no que diz respeito à proporção da receita requerida no processo tarifário de 2011, que foi mantido, e depois capturado linearmente, refletindo esses efeitos. Logo, o que diz respeito às perdas regulatórias admissíveis correspondente ao valor fixo definido para o ciclo de revisão tarifária, ele foi obtido com base no histórico das perdas de energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária. E pela nota técnica 144, a SRD atribuiu o valor de 7,29% de perdas na distribuição técnica e não técnica sobre a energia injetada, e tudo isso observando o módulo 7 do PRODIST. No que diz respeito ao valor da parcela B, nós temos a fórmula de cálculo, que está se refletindo no dispositivo do contrato de permissão, e o valor monetário da parcela B da Copermila é de R$ 1.077.411,27, discretizados conforme a tabela 1. Sobre os componentes financeiros, nós incorporamos o custo com o manual de controle patrimonial do setor elétrico, que foi apresentado, foi de R$ 38.245,20, então foi o ressarcimento desse custo. Foi somente isso que diz respeito à neutralidade, exemplo de todas as outras cooperativas, elas vão ser apuradas e tratadas no primeiro reajuste tarifário. E sobre o resultado da revisão, nós temos uma parcela A neutra, 0%, e uma parcela B com a redução de 21,71%. Cabe lembrar aqui, senhores diretores, que é essa primeira vez que a parcela B dessa cooperativa está sendo submetida a uma métrica regulatória. Até então, nós estamos comparando esse valor com o valor de parcela B, que era estimado pela cooperativa, e agora, como é o primeiro ciclo de revisão tarifária, nós estamos fazendo o cálculo regulatório dessa parcela B, e aí não há muito parâmetro, isso vai depender de como foi feita essa estimativa inicial, se foi alta, se foi baixa. E no caso da Copermilha, chegamos à conclusão que foi estimado o valor de parcela B, alto, que quando submetido a uma métrica regulatória, as regras do primeiro ciclo de revisão tarifária dessas permissionárias, está sendo proposta uma redução de 21,71%, o que conduz a uma revisão tarifária econômica de menos 10,54%, que quando considerados os financeiros de 1,16%, nós alcançamos o valor tarifário econômico com financeiros de menos 9,37%. Então, o reposicionamento tarifário econômico resultará de menos 10,54%, advindo da parcela A de 0% e de uma parcela B negativa de 21,71%, que quando incorporados os financeiros de menos 1,16%, alcança-se o valor de menos 9,37%. O gráfico 1, ele mostra a variação da parcela B entre os processos tarifários, aqui mais uma vez, a exemplo do caso anterior, uma redução de parcela B, isso é nítido no gráfico, e a participação da parcela B na receita requerida. Como houve uma redução, logo, ato decorrente, receita requerida que é composta de parcela A e de parcela B, a parcela A aumentou. Então, a parcela B passa de 48,53% para 42,81%, e a parcela A assume um valor de 51,47%, e passa para 57,53%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48,500,000,735, barra 2012, dígito 71, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário da cooperativa de eletricidade Lauro Miller, conhecida como Copermilla, de menos 9,31%, bem como homologar o valor de referência de perdas regulatórias de 7,29% em relação à energia injetada medida. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reposicionamento tarifário da Copermilla de menos 0,9,37%, bem como homologar o valor de referência das perdas regulatórias em 7,29% em relação à energia injetada medida, e também definido o fator X, o componente PD, em 1,15%. Próximo item.